Falso policial acusado de invadir residência, matar homem. Esse homem já está preso, Jéssica Cruz ao vivo, é com você. Sim, Mariana, esse homem já está preso, o mandado de prisão foi cumprido pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. É o DHPP também quem investiga esse caso, essa morte. A morte do Juan Anderson Santos de Jesus, de 23 anos. O Juan foi assassinado no dia 19 de outubro. E este homem que foi preso, ele é apontado como o autor dessa morte. Ele teria entrado na casa do Juan, teria dito que era policial, sacado uma arma e atirado diversas vezes contra a vítima. Ele teria saído da casa do Juan, foi em direção à casa da tia dele e teria efetuado mais disparos contra a residência. Ele não se cansou, não teria se cansado, não. Foi para a rua, lá no Conjunto João Alves, onde tudo isso aconteceu aqui em Nossa Senhora do Socorro, e efetuou mais disparos, causando alarme, pânico na população. E agora esse homem foi preso. Agora, segundo a polícia, ele estaria envolvido com uma associação criminosa que trabalha com o tráfico de drogas. E um outro homem também é apontado como o comparsa dele neste crime, o homem que está sendo procurado. Portanto, a gente fala aí do 181, que é o Disque Denúncia. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia nessa investigação, por favor, acione o Disque Denúncia, o sigilo é garantido. Mariana? Obrigada, Jéssica, pelas informações e você ligado aqui no Cidade Alerta. Obrigada, Jéssica.